Oração para negar o mal Neste momento, compreendi que minha imagem verdadeira é filha de Deus. Compreendi também que imagem verdadeira deste mundo é o reino de Deus. Se enxergo algum aspecto imperfeito, isso não passa de miragem. A imperfeição não existe. O mal não existe originariamente. Muito obrigado. Reverências, muito obrigado. Muito obrigado pela audiência de vocês aqui no canal da Sei Tchonayê, no YouTube da Sei Tchonayê. E hoje voltando para a última aula dessa série de quatro estudos do livro dos jovens, da Sei Tchonayê. Livro do mestre Masaharu Taniguchi, que nos dá um ensinamento maravilhoso aqui de verdades para que os jovens, não só os jovens, mas todos aqueles que têm espírito jovem, possam ler, aprender a viver no seu cotidiano, essa verdade da Sei Tchonayê, verdade homem e filho de Deus. E hoje eu escolhi aqui para a gente finalizar esses quatro estudos, o capítulo 4 do livro dos jovens. É um capítulo que fala bastante sobre amor, mas que eu entendo que aqui está guardado toda a receita para podermos ser felizes e prósperos, principalmente prósperos, né? Então ele começa aqui na página 57 falando o seguinte. Mesmo que vivamos cercados de conforto, não conseguiremos nos sentir realmente felizes se não contribuirmos com um pouco para a felicidade dos outros. Quaisquer que sejam os nossos empreendimentos, não chegaremos ao verdadeiro êxito se não nos preocuparmos em oferecer serviços que tragam benefício aos outros. Então, mesmo que a gente viva uma vida repleta de conforto, ou até mesmo sejamos já pessoas bem sucedidas financeiramente ou materialmente, se a gente não tiver o amor ao próximo, a gente não vai se sentir feliz. Não vai se sentir feliz. Outro dia eu ouvi uma pessoa religiosa falando o seguinte, que tem pessoas que são tão pobres, tão pobres, tão pobres na vida, que a única coisa que elas têm é o dinheiro. Então, o ter dinheiro não significa que a pessoa é uma pessoa próspera, que é uma pessoa rica. Muito pelo contrário. Pode ser que exatamente por a pessoa ter abandonado a parte de amor e dedicação ao próximo, ela tenha focado só no dinheiro. E aí ela seja uma pessoa muito pobre que só tem dinheiro. Mas a prosperidade da Seichon Eie, que nós pregamos, é a prosperidade onde você pode gerar muita riqueza em abundância, porém, essa riqueza tem o objetivo de levar o bem a outras pessoas também. Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, um pouquinho mais pra frente, mas lá no livro A Verdade da Vida, volume 8, o mestre Massahara Taniguchi fala o seguinte, riqueza é a capacidade de beneficiar pessoas em grande quantidade. riqueza é a capacidade de beneficiar pessoas em grande quantidade. Então, isso é importante a gente ter em mente. Então, vai abrir um negócio, quer ganhar dinheiro ou quer beneficiar pessoas? Quer solucionar os problemas das pessoas através da solução que você vai criar, através do seu trabalho, ou você quer simplesmente ganhar dinheiro? Isso faz toda a diferença no seu negócio. Quando você vai trabalhar, por exemplo, mesmo que para uma empresa, como um empregado, como um funcionário de uma empresa, e sempre está pensando em gerar benefícios para os seus clientes, para os clientes da empresa, para os seus clientes internos, para os superiores da empresa, para a instituição como um todo, você vai ser um ótimo profissional. Agora, quando você está trabalhando, pensando simplesmente, exclusivamente, no seu dinheiro, no seu rendimento, no seu benefício, aí esse trabalho, além de se tornar extremamente cansativo, ele não vai gerar prosperidade. Então, é importante entendermos isso. Aqui na página 58, ele fala assim, Mesmo que tenhamos muita bondade em nosso coração, só isso não é suficiente para conseguimos a verdadeira felicidade. Somente ao dar essa bondade aos outros, isto é, exteriorizar essa bondade, é que podemos ser realmente felizes. Então, muito cuidado com isso, né? Porque às vezes a nossa mente nos engana, e aí fala assim, não, mas eu sou uma pessoa boa, eu sempre desejo o bem das pessoas. Mas o simples desejo, o simples sentimento, ele não transforma. Para transformar, esse sentimento tem que ser exteriorizado, ele tem que se transformar em atitudes, em atitudes. Quando exteriorizamos esse sentimento, aí sim, isso se torna algo que beneficia pessoas. O mestre Massara Taniguchi fala, né? Em relação aos antepassados, ele cita isso, mas isso serve para vários pontos, né? Em relação aos antepassados, ele fala assim, Não basta a pessoa sentir gratidão aos antepassados, né? Ah, não, mas eu sinto enorme gratidão aos meus antepassados, eu estou sempre pensando neles. Mas não para para fazer uma oração, por exemplo, aos antepassados. Não visita o túmulo dos antepassados, né? Então essa pessoa, ela não está exteriorizando o amor àqueles antepassados. Então não adianta. Esse amor, ele tem que ser exteriorizado para que ele passe a fazer resultado. É igual você que namora ou que é casado. Adianta você pensar assim, Ah, eu amo a minha esposa, eu amo a minha esposa. Mas no dia a dia não manifestar esse amor? Não adianta. Tem que manifestar, né? Tem que chegar para a pessoa e falar, Eu te amo. As coisas que acontecem no dia a dia, esse amor tem que estar expressado. Ele vai estar expressado em lavando a louça, cuidando da casa, cuidando das pessoas, presenteando as pessoas, sorrindo para as pessoas. Isso vai manifestar o amor. Então, quando a gente fala aqui, né? No capítulo, Mestre Massaro, tem a língua de fala, Dei sempre amor e bondade aos seus semelhantes. Não significa algo específico, mas no dia a dia você dê o amor e a bondade às pessoas. Então, sorriam, sorriso, né? Um sorriso de bom dia. Um oi como você está de verdade, né? Eu tenho percebido que, durante a pandemia do coronavírus, aquele simples oi, tudo bem com você? Tudo bem? Que antes era considerado praticamente um cumprimento, uma forma de cumprimentar. Você falava, oi, tudo bem? A pessoa, oi, tudo bem? E você, tudo bem? Tudo bem? E aí já entrava no assunto, né? Mas dificilmente alguém falava assim, Ah, estou indo aqui, eu estou precisando de uma ajuda, ou realmente está bom, né? Essa pergunta, tudo bem com você? Era feito de uma forma diferente. E eu tenho percebido, né? Nos meus relacionamentos com clientes, parceiros, até dentro da família, quando você pergunta agora, E aí, está tudo bem com você? É uma pergunta sincera. E o outro lado percebe, né? O outro lado percebe e responde com sinceridade, se está tudo bem ou não, né? Então, isso é dar amor aos semelhantes, né? Ajudar as pessoas. Ficou sabendo que alguém está com uma dificuldade? Por que não separar um momento do seu dia para orar por aquela pessoa? Isso é dar amor ao próximo, né? E quando a gente passa... Esse amor, na verdade, não é nosso, tá? Não é nós que somos geradores do amor. Nós somos condutores do amor. O amor de Deus, ele está permeando o universo. E nós captamos esse amor e transmitimos esse amor aos nossos semelhantes. Então, quando eu deixo de ser esse condutor, é como se fosse um cano que está entupido. Ele tem a finalidade de passar a água e ele deixou entupir. E aí, para que serve um cano entupido? Para nada. Para nada. O que vai acontecer com esse cano? Uma hora ele vai estourar. A vida dele vai virar um lamaceiro. Não vai dar certo. Agora, quando nós temos a consciência que eu sou um canal por onde flui o amor, a vida, a sabedoria, a provisão de Deus e a alegria de Deus, aí eu vou estar sempre lubrificando esse cano. E aí a minha vida vai estar repleta de amor. Quanto mais eu der amor, mais eu recebo amor. Igualmente um cano. Quanto mais água sai pela torneira, mais água entra no cano. Entra no reservatório, na caixa d'água. Não precisa ficar com medo de falar assim, Ah, mas se eu fizer muito pelos outros, eu vou acabar ficando sem nada para mim. Uma pessoa que pensa dessa forma, ela não reconhece que é filha de Deus. Porque Deus tem amor infinito, vida infinita. Essa é a característica da vida de Deus. Então a vida de Deus é assim, quanto mais a gente usa, mais a gente tem. Eu já usei esse exemplo algumas vezes, mas vou falar novamente, porque eu acho que fica bem nítido. Imagina com uma pessoa que está cansada, se sentindo cansada, ela vai até um médico, um cardiologista, por exemplo, chega lá e fala assim, Doutor, eu tenho me sentido muito cansada. Eu acordo de manhã, eu não tenho vontade de levantar da cama. Dá vontade de ficar deitado o dia inteiro. Saio da cama, vou para o sofá, sento no sofá e fico ali por horas e horas sem ter coragem de levantar. O que eu faço? Óbvio que o cardiologista, como um médico, ele vai pedir vários exames para ver como está a saúde daquela pessoa. Mas invariavelmente, dependendo da situação, da saúde da pessoa, ele vai chegar um momento que ele vai falar assim, ó, você precisa começar a praticar algum tipo de exercício. Nem que seja um exercício leve, né? Nem que seja uma pequena caminhada. Começar a andar no quarteirão da casa, né? De forma devagar. Não precisa começar a correr, mas você tem que fazer algum tipo de exercício. E por incrível que pareça, quando essa pessoa começa a fazer esse tipo de exercício, ela percebe que ela começa a ter mais disposição. É. A disposição vai aumentando. E ela vai ficando cada vez mais bem disposta, né? Agora imagina se o médico, que é uma pessoa que vê o fenômeno, né? Ele tivesse, não soubesse dessa forma de agir da nossa vida, e ele falasse para essa senhora, ah, a senhora está cansada? Então vamos fazer o seguinte, a partir de hoje a senhora vai chegar em casa e vai descansar. Eu quero que a senhora descanse profundamente. Acordou de manhã, não tem vontade de levantar da cama? Continue deitada, né? Ah, não está com vontade de tomar banho, escovar ausente? Não tem problema. Fica deitadinha ali até passar o cansaço. Só levante da cama quando o cansaço acabar. O que será que ia acontecer com essa pessoa? Ela ia bloquear o canal da provisão, da vida de Deus. E aí era aquele cano por onde passa a vida de Deus, ele ia estar fechado, porque ele não vai estar sendo usado. E aí ela acabaria tendo problemas muito mais sérios, né? Agora, quando a pessoa passa a praticar algum tipo de exercício, fazer uma caminhada, fazer alguma coisa, ela está movimentando a vida de Deus. E ao movimentar a vida de Deus, acaba vindo mais vida de Deus, o reservatório é sempre preenchido, e aquela vida se torna infinita. Isso serve para qualquer atributo de Deus, não só para a vida, para todos. Então podemos falar isso em relação à alegria de Deus, né? A alegria de Deus. A seitioneia tem uma prática denominada prática do treino do riso, né? E esse treino do riso é exatamente onde nós começamos a rir espontaneamente, né? Começamos a... Nem sempre espontaneamente, né? Muitas vezes forçosamente, mas a gente começa a rir até o momento que aquele riso sintoniza com aquela alegria infinita de Deus e aquilo se manifesta. Quando você vê, você está rindo sem parar e não consegue parar de rir. Por quê? Porque você sintonizou com a alegria de Deus. Está utilizando a alegria de Deus. Então, se você quer que a sua vida se torne mais alegre, comece a usar essa alegria. Comece a rir, a sorrir, a dar gargalhadas diariamente em alguns momentos da sua vida. Não importa se você tem motivo para rir ou não. Você vai estar usando essa alegria de Deus. Então, falamos da vida de Deus, da alegria de Deus e isso serve para todos os atributos de Deus, né? Sabedoria. Quanto mais você exercita a sabedoria de Deus, mais ela se manifesta. A harmonia também. Quanto mais amável com as pessoas ao seu redor você é, mais a harmonia vai se manifestar na sua vida. E uma que é bastante abordada pelo campo religioso, através do Daí Receberás, que é a provisão infinita de Deus. Se você guarda todos os recursos que você recebe para você, você vai entupir o cano. Quando você começa a beneficiar pessoas através do seu dinheiro, ou instituições, por exemplo, se você se torna um contribuinte da Sei-Ti-Onayê através da missão sagrada, e mensalmente você se compromete a fazer uma doação de uma determinada quantia financeira para a Sei-Ti-Onayê, quando você faz isso, você está lubrificando o canal. E aí não tem erro. É o famoso Daí Receberás. Por quê? Porque aquele canal da provisão infinita de Deus que está chegando até você, você não vai represar. E você vai beneficiar pessoas. Então, quanto mais entrar nesse canal, mais pessoas serão beneficiadas. E aí é uma lei da vida. Aquilo vai se manifestar. É fato. Continuando aqui, ele fala assim, Nós jamais sofremos desgastes por mais que demos de nós aos outros. E empenhemos nossas forças para o bem-estar alheio. E compreendemos que, pelo contrário, quanto mais damos, mais aumentamos a nossa força. Uma das formas de acabar com a depressão, por exemplo, é exatamente quando a pessoa se propõe a ajudar pessoas através do seu esforço físico, físico, mental. Então, a pessoa se envolve em algum projeto, por exemplo, de caridade, onde tem que fazer algo em benefício do outro, naturalmente, a depressão, ela tende a sumir. Ela tende a sumir. Por quê? Porque a força infinita sua começa a jorrar abundantemente. É óbvio que o processo depressivo pode ter sido causado por várias coisas. Inclusive, pode ter sido alguma coisa emocional lá atrás que aconteceu. Mas, independente da causa, quando você manifesta a força abundante na sua vida, aquela causa se extingue. Aquele karma se extingue e você passa a ser feliz. Passa a ser feliz. Então, que tal hoje? Não sei o horário que você está nos vendo agora, mas, que tal hoje? Você pode fazer o quê pelo próximo? Ah, pode. Ah, pode. E não espere algo extraordinário. Ah, tem uma pessoa que eu conheço que falava assim, ah, quando eu acabar a minha faculdade, eu vou ajudar em tal coisa, né? E aí, nunca acabou a faculdade e nunca conseguiu ajudar, né? Não seja esse tipo de pessoa. Seja aquela pessoa que fala assim, independente da situação que estou hoje, eu estou vivo. Independente da minha situação financeira hoje, eu tenho algum tipo de provisão. Eu posso dar algo ao próximo. Posso dar algo. Se eu não posso ajudar financeiramente, eu posso ajudar através do trabalho, do esforço. Nessa pandemia também a gente viu várias iniciativas desse sentido, né? De pessoas que moravam em prédio, em condomínios, colocar lá à disposição das senhoras, das pessoas mais idosas, falar assim, ah, se precisar de alguém, me liga, eu sou seu vizinho, né? Coisa que às vezes morava há 30 anos e não sabia quem era o vizinho. Então, não precisa esperar acontecer uma catástrofe como estamos vendo dessa pandemia, nem precisa esperar chegar no paraíso para fazer. Pode fazer aqui e agora. Comece a manifestar algo de bom pelas outras pessoas. Eu sei que eu estou falando assim, muitos dos senhores, a grande maioria dos senhores que estão nos ouvindo devem falar assim, não, mas eu já faço. Que bom, parabéns, parabéns. Mas podemos fazer mais. Onde eu posso melhorar a ajudar mais pessoas? O que eu posso fazer? A minha empresa, como ela pode ajudar mais as pessoas? Tanto os clientes quanto os funcionários. Como que podemos ajudar as pessoas? Ele fala assim, se existem neste mundo pessoas que vivem de modo mesquinho, sem conseguir alcançar uma vida verdadeiramente frutífera, é porque não estão dando o suficiente amor e bondade aos seus semelhantes, nem usando a sua capacidade e seu conhecimento para o benefício deles. Então, o seu conhecimento pode beneficiar pessoas? Sim. Você tem dons que só você pode fazer, pode desenvolver. você recebeu de Deus dons inatos que nenhuma outra pessoa pode fazer. Então, por que não usar o seu dom para ajudar as pessoas? Aquilo que você gosta de fazer pode ser feito em benefício de outras pessoas. Não necessariamente pensando em receber algo em troca. Porque quando nós damos algo ao outro, a gente sempre vai receber em troca, mas do universo, não necessariamente daquela pessoa. então muitas vezes você se dedica para ajudar uma pessoa num ponto e a vida te presenteia. Presentes de Deus vêm de outras maneiras, de outras formas. Então, aprenda a ajudar as pessoas, a presentear as pessoas para que a vida possa te presentear. Se vocês anseiam por sorrisos de bondade, palavras carinhosas e frases de louvor e admiração, é preciso que vocês também procurem dar tudo isso aos seus semelhantes. Então, às vezes tem aquela pessoa que é carente, que ela fala assim, mas ninguém me ama, ninguém gosta de mim, a minha família não me liga, eu sempre estou aqui sozinho. Então, em vez de ficar pensando em você, comece a pensar nos outros. Ao invés de querer ser uma pessoa que recebe elogios, crie para você um desafio de ser uma pessoa que dá elogios, que dá elogios. É muito melhor você ser reconhecido como uma pessoa, entrar para a história como uma pessoa que fez o bem aos outros, ou você prefere ser aquela pessoa que recebeu o bem dos outros. É óbvio que qualquer um de nós vamos preferir estar do lado de quem dá, de quem presenteia, de quem abençoa as pessoas, abençoar, isso é muito importante. O mestre Masaru Taniguchi tem um livro que ele fala sobre o bem-dizer. A primeira bênção do homem, a primeira bênção do homem que ele recebeu de Deus foi quando Deus criou ele e viu que ele era muito bom. O que é o bem-dizer, abençoar? Dizer o bem, né? Soar o bem. Soar o bem. Então, quando a gente fala algo, parabéns, você fez um ótimo trabalho. Nossa, como você é atencioso. Muito obrigado, você é uma pessoa genial. Quando a gente faz isso, a gente está dizendo o bem. A gente está abençoando a outra pessoa. E aí não é só a outra pessoa que é abençoada. Nós próprios somos abençoados por essa palavra, essa força dessa palavra. E o contrário todos conhecem, que é o amaldiçoar, que é uma palavra feia, né? Mas o que é o amaldiçoar? É dizer o mal. Tem gente que vive amaldiçoando as pessoas, a sua vida, o seu trabalho, o seu meio ambiente, sem perceber. é, ah, mas eu não sou, eu não faço maldição, preletor. Muitas vezes nós fazemos. Quando a gente começa a criticar as pessoas, falar mal do próximo, ver o aspecto negativo das coisas, nós estamos, sim, amaldiçoando. E esse mal dizer, né, dizer o mal, quando nós fazemos isso repetitivamente, a nossa vida se torna uma vida negativa. então, se eu quero dar algo de bom para as outras pessoas, eu posso começar pelo abençoar. Isso é simples, gente. Eu não tenho muita, nós, muitas vezes, não temos o que fazer por outras pessoas, né? Por exemplo, tem gente que, que mora na rua, morador de rua, e tem muitas instituições que levam comida, levam, fazem, cortam o cabelo, fazem coisas maravilhosas, né? Essas pessoas estão de parabéns e, com certeza, Deus abençoa cada uma delas por esse trabalho. Pode ser que você não tenha como fazer esse trabalho, mas o fato de você passar ao lado dessa pessoa e dar uma palavra, falar um bom dia, dar um elogio, ou mentalmente, abençoar essa pessoa, né? Deus abençoe o dia desse homem que está morando aqui na rua, ele é maravilhoso, é seu filho, e ele vai ter um dia maravilhoso. Esse tipo de bem dizer não custa nada e qualquer um pode fazer, basta ter a determinação. Quando você se determinar a fazer isso, você transforma o ambiente, né? O ambiente da outra pessoa também que começa a receber aquele bem soar seu e a vibração de amor e de carinho. Continuando aqui, ele fala assim, quando nos tornarmos capazes de ver Deus em todas as pessoas, ou seja, descobrir o Deus amoroso, até mesmo no mais desprezível dos homens, o Deus forte e corajoso, até mesmo no mais covarde dos homens, o Deus leal e sincero, até mesmo no mais infiel dos maridos, ou o Deus inteligente e correto, até mesmo na mais intratável e corrigível das crianças, aí então estaremos transcendendo o aspecto fenomênico das pessoas, coisas e fatos, e veremos este mundo transformar-se imediatamente num verdadeiro paraíso terrestre. Então aqui está a receita, né? Eu vou ler alguns trechinhos do que eu acabei de ler para reforçar. Quando nós descobrirmos Deus amoroso no nosso interior, né? E conseguir ver isso até nas mais desprezíveis dos homens, por exemplo, ver Deus forte e corajoso, até no homem covarde, ver Deus leal e sincero, até no mais infiel dos maridos, Deus inteligente e correto, até mesmo na mais intratável e incorrigível criança, aí sim veremos o nosso mundo se transformar num paraíso terrestre. Esse é o caminho, esse é o caminho, é onde a gente dá bondade às outras pessoas, ver o bem nas outras pessoas, elogiar as pessoas, manifestar esse soar o bem, abençoar as pessoas e acreditar que mesmo por trás daquela pessoa que aparentemente não está se manifestando de uma forma correta, ou não só pessoas, pessoas, coisas e fatos, aquela coisa, aquele objeto ou aquele fato que ocorreu que não nos agrada, a gente tem que ver que por trás daquilo, daquele fato, daquela coisa ou daquela pessoa existe Deus e basta que a gente foque a nossa mente e concentre naquela manifestação de Deus e elogie aquilo, agradeça aquele fato, manifeste o nosso amor e bondade àquele fato, com certeza a nossa vida vai se tornar um paraíso. Agradeço muito a todos vocês que acompanharam essas quatro aulas desse livro dos jovens. Se você entrou agora e não conseguiu ver as outras aulas, é só procurar aqui no YouTube que você vai encontrar as outras aulas e recomendo que continue assistindo o canal da Sei Tchunayê porque a Sei Tchunayê fala da verdade que pode transformar completamente a vida sua, dos seus familiares e das pessoas que estão ao seu redor. Muito obrigado, fiquem com Deus, muito obrigado, muito obrigado. A vida que permeia todo o universo é um grande mistério e o ser humano também faz parte desse grandioso mistério. vida eterna, perfeita e indestrutível que transcende o tempo e o espaço, um ser sagrado que transcende a morte. Além da morte física, que é simplesmente uma passagem, permanecemos para sempre e carregamos conosco nossos pensamentos e sentimentos para onde quer que sejamos alçados em nossa vestimenta sutil neste e em outros mundos. vibrações de amor que chamamos de oração são os remédios que podem curar a nossa alma aqui e depois desta passagem. E na Sei-Chi-Onoye temos um local especial para essa cura. Quer entender mais sobre esse sublime e tão grandioso assunto? No livro Santuário Rosso Templo da Cura Divina a Sagrada Doutrina da Sei-Chi-Onoye explicada de forma facilmente compreensível para que busquemos desde já a sabedoria que permite a cura de nossa alma e a cura das almas daqueles que amamos e que já fizeram a passagem chamada morte. Para adquirir esta obra é fácil. Acesse nossa loja virtual livrariasni.org.br ou contate pelo telefone 0-11-50-74-41-80 Oração Amor e Luz Na Sei-Chi-Onoye a alma permanece iluminada no Santuário Rosso o Templo da Cura Divina Muito obrigado Música